Um desvio, um desvio, um rio raso, um passeio falso, um prato fundo pra toda fome que há no mundo. Um desvio, noite alta que revele, um passeio pela pele, dia claro madrugada, de nós dois não sei mais nada. De você sei quase nada, pra onde vai ou por que veio, nem mesmo sei qual é a parte da tua estrada. No meu caminho, será um atalho, um desvio, um rio raso, um passeio falso, um prato fundo pra toda fome que há no mundo. Se tudo passa como se explica, o amor que fica nessa parada, amor que chega sem dar aviso, nem é preciso dizer mais nada. Quase nada Ah, de você não sei quase nada, de você não sei quase nada. Quase nada Quase nada Quase nada Amém